Passa pelo Naya, novamente costelinha, ameaçou o drible, preferiu o passe, olha o Dan, bateu pro gol, bola vai na trava e não entra. O Axel, boa noite, hoje é descanso, mas estamos aqui torcendo por estrela, estamos juntos, mas na próxima rodada estou aí. Grande Axel, lá de Fernandópolis, jogador caro, e olha o Rafinha, bateu pro gol, linda defesa do goleiro Antônio. Tem um golzinho até aqui. Foi pra cima da marcação, costelinha, bateu pro gol, faz a defesa o goleiro Antônio. Vai com a gente, vai participando, agradecendo ao BetoCerto.net, sempre abraçando nossas competições. Olha o Rafinha, vai sobrando pra ele, pra fazer, linda defesa do goleiro Antônio. O Zé Paulo dizendo faz tempo, não vem na loja, insumiu, deixou nós, o Zé Paulo é lá de Jales, né? Amanhã estaria aí, olha o gol, costelinha! Gol! Tá aí, com 3 minutos e 40, abre o placar a equipe biriguinense. E vem pra mais um, a bola vai no rosto do goleirão, faz a defesa Antônio e desaba. Primeiro tempo ficou 0x0, né? Então, esse 1x0 pode ser goleada, né? Pelo que foi. Equilibradíssimo, olha o cruzamento! O esquerdo não esperava que essa bola passava, né? Costelinha. De novo com o Rafinha, já passou ali o Dan, entrou pra área, mas Rafinha preferiu começar novamente com o Costelinha. Costelinha, já passou, Costelinha vai pra jogar no individual, puxou pra canhota! Gol! Toca de um lado pro outro, equipe de birigui vencendo na sua estreia. Daqui a pouco teremos mais outro jogo, olha o gol! Dan! Gol! Fez o passe, o Costelinha recebeu de volta! Gol! Sede, foi craque da sede, né? Mas hoje serviu os companheiros, né? Foi garçom. E olha a boa jogada do camisa número 6, Luan. Eu vou gravar. E aí